E aí, o papo tá bom já faz hora Tô sabendo de tudo que você gosta Já tô com saudade mesmo sem te ver de perto Tô sentindo que a gente vai dar certo Não seria uma ideia ter um filme e dividir uma coberta Tô querendo te ver, eu guardei pra você Um beijo molhado, me diz aí como vai ser Leva aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, leva aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, leva aí, ou vem buscar E aí, o papo tá bom já faz hora Tô sabendo de tudo que você gosta Já tô com saudade mesmo sem te ver de perto Tô sentindo que a gente vai dar certo Não seria uma ideia ter um filme e dividir uma coberta Tô querendo te ver, eu guardei pra você Um beijo molhado, me diz aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, leva aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, eu guardei um beijo pra você Tô querendo te ver, eu guardei pra você Um beijo molhado, me diz aí como vai ser Leva aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, leva aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, leva aí, ou vem buscar Eu guardei um beijo pra você, leva aí Eu guardei um beijo pra você, leva aí Eu guardei um beijo pra você, leva aí Obrigado.